Olá, o Jornal Boa Notícia desta sexta-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o alerta que mostra que o Brasil está em segundo lugar no mundo em número de mortes por Covid-19. São mais de 40 mil casos do novo coronavírus por dia na média móvel. O índice só perde para os Estados Unidos, por isso os cuidados devem ser redobrados. E atenção, o governo federal disse que vai cobrar por mensagens de texto para 2 milhões e 600 mil pessoas a devolução do auxílio emergencial, que foi recebido de forma irregular. E no comentário de hoje, um médico, um oncologista clínico, traz os cuidados no tratamento de câncer durante a pandemia. Vamos saber o que mudou daqui a pouquinho. E tem mais, sabia que você pode transformar para melhor a vida de crianças e adolescentes carentes aí da sua cidade? Basta adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como você pode participar. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. O Brasil tem mais de 40 mil casos do novo coronavírus por dia na média móvel. Essa é a maior marca desde agosto. É fato, a doença ainda não acabou e é preciso que a gente continue se cuidando. Quem tem mais informações sobre isso para a gente agora é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Olá, Carol. Embora muitos brasileiros tenham a sensação de segurança por achar que a pandemia da Covid-19 chegou ao fim devido às medidas de flexibilização em todos os estados, os especialistas indicam que o momento ainda é delicado. Por isso é preciso muito cuidado. Só para se ter uma ideia, Carol, o Brasil continua em segundo lugar no mundo em número de mortes pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Além disso, já são mais de 6 milhões de casos confirmados em nove meses de pandemia. É uma situação difícil, já que o nosso país tem mais de 40 mil casos de Covid-19 por dia na média móvel, a maior marca desde agosto. Então é importante ficar atento e redobrar os cuidados. Já foi comprovado que a principal forma de contrair o vírus é levar as mãos contaminadas ao nariz, aos olhos e à boca. Por isso, a recomendação número 1 é lavar as mãos constantemente e evitar tocar o rosto. Caso não seja possível lavar as mãos, carregue sempre um álcool em gel. Outra recomendação fundamental é o uso de máscara. Muita gente deixou de usar, mas não é o correto a se fazer no momento. A máscara impede que partículas maiores de secreção contaminadas cheguem até o rosto da pessoa e evita que o doente espalhe secreções pelo ambiente. Ao usar a máscara, você cuida de você e do próximo. Vale lembrar também que ao tossir ou espirrar, a orientação é de sempre cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço. Nunca as mãos. Ah, e nada de retirar a máscara para fazer isso. Também é fundamental evitar grandes multidões e contatos físicos. Agora que todos sabemos como se prevenir, é só colocar essas ações de prevenção em prática. Afinal, mesmo com as notícias de vacinas chegando a todo momento, não podemos nos descuidar. Né, Carol? É verdade, sim. Daiane, muito obrigada pelas suas informações. E vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe comigo. Professores russos receberam vacinas contra a Covid-19 ontem, dia 3 de dezembro, quando o país anunciou o início de um programa de vacinação voluntária em grande escala contra o coronavírus. O presidente Vladimir Putin ordenou que a vacinação dos demais professores, assistentes médicos e sociais comece na próxima semana em toda a Rússia. Putin disse que a Rússia teria produzido 2 milhões de doses de vacinas nos próximos dias. Um hospital em Domodedovo, uma cidade na região de Moscou, disse que 100 de seus médicos já receberam duas injeções da vacina. E agora ela está disponível não apenas para professores, mas também para o público em geral. O Sputnik V, uma das duas vacinas de fabricação russa que recebeu aprovação regulatória nacional até agora, apesar dos ensaios clínicos estarem incompletos, requer duas injeções. Uma terceira vacina também está em andamento. A Rússia disse no mês passado que o Sputnik V foi 92% eficaz na proteção de pessoas contra a Covid-19. Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, George Bush e Bill Clinton, se ofereceram para divulgar suas fotos na televisão para ajudar a demonstrar a segurança da vacina contra a Covid-19, informou a CNN, citando assessores de imprensa de Bush e Clinton, em uma entrevista de Obama, em que o ex-presidente diz as pessoas precisam saber que confiam na ciência. As mortes nos Estados Unidos pela pandemia de coronavírus aumentaram para 2 mil casos por dois dias consecutivos, à medida que a estação mais perigosa do ano se aproxima, sobrecarregando um sistema de saúde já superlotado. O número de mortos atingiu seu segundo maior nível na última quarta-feira, com 2.811 vidas perdidas, de acordo com uma contagem de dados oficiais da Reuters, abaixo do recorde de 15 de abril. Quase 200 mil novos casos nos Estados Unidos foram notificados no dia 2 de dezembro, com registro de hospitalizações de 100 mil pacientes. E na cidade de Nova Iorque começou oficialmente a temporada de férias. Já são 88 edições da iluminação anual da árvore de Natal de Rockefeller Center, que este ano manteve a tradição mesmo em meio a novas restrições da pandemia da Covid-19. A cerimônia de duas horas da inauguração foi transmitida ao vivo, com uma série de performances virtuais, repletas de estrelas. Entre as apresentações, o momento mais esperado foi quando mais de 50 mil lâmpadas de LED multicoloridas ganharam vida. Espectadores não foram permitidos na cerimônia, que geralmente atrai centenas de pessoas. No entanto, os visitantes com ingressos vão poder visitar a árvore durante a temporada de férias, após fazer reservas. A árvore nova iorquina deste ano vai continuar em exibição até o início de janeiro de 2021. E o governo federal disse que vai cobrar por mensagens de texto para 2 milhões e 600 mil pessoas. Adivinha o que, gente? A devolução do auxílio emergencial, que foi recebido de forma irregular. Quem traz os detalhes para a gente sobre isso agora é o repórter Tariq Cardoso. Oi, Tariq. Olá, Carol. É isso mesmo. O governo federal disse que se cada pessoa que recebeu indevidamente o auxílio emergencial devolver pelo menos uma parcela de 600 reais, os cofres públicos vão recuperar mais de 1 bilhão e meio de reais. Nós estamos falando, como você disse, Carol, de mais de 2 milhões e meio de pessoas. O Ministério da Economia aguarda a lista com contatos telefônicos para começar o envio das mensagens de texto via celular já no próximo final de semana. Este serviço deve custar cerca de 162 mil reais ao governo. Em novembro, foi divulgada uma lista de beneficiários irregulares que incluía pessoas com rendimentos acima do limite e servidores públicos. Quem recebe o benefício indevidamente, sem se enquadrar nos critérios do governo, pode responder criminalmente pela infração. Por isso, a orientação é que essas pessoas devolvam o dinheiro. Em maio deste ano, o governo federal lançou um site para facilitar a devolução do auxílio emergencial. Você pode acessar pelo endereço devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br Ao acessar o sistema com o CPF, o usuário pode gerar um guia de recolhimento da União e pagar o boleto nos canais de atendimentos do Banco do Brasil ou em qualquer outro banco. Devolver o dinheiro recebido indevidamente é um bom exemplo de combate à corrupção, né, Carol? Com certeza, Tark. E fica a lição para o governo federal, né, que distribuiu aí dinheiro, então, de forma irregular também. E você sabia que pode mudar a vida de crianças e adolescentes aí da sua cidade? É que nesta época do ano, a campanha Papai Noel dos Correios tem a missão de presentear crianças carentes. Gente, os pedidos são tão simples que é de cortar o coração. Adivinha o quê? Tem cartinhas que pedem material escolar, cesta básica e até mesmo pacote de bolacha. O projeto é desenvolvido praticamente em todas as capitais do Brasil. Vamos ver. Todo ano, os Correios realizam um Natal diferente para alegrar crianças em situação de vulnerabilidade social. São pequenos de 0 a 10 anos de escolas públicas, creches, abrigos, além de orfanatos e núcleos socioeducativos, que enviam cartinhas ao Papai Noel com pedidos de presentes para o Natal. Porém, este ano, por conta da pandemia da Covid-19, foi preciso se adaptar para não deixar de dar assistência a essas crianças. Então, este ano, a campanha Papai Noel dos Correios é toda virtual para adoção das cartinhas. Quem, o padrinho que estiver interessado em adotar um presente, uma criança, ele pode entrar no blog dos Correios, no endereço blog.correios.com.br barra Papai Noel dos Correios, selecionar a cidade e ler as cartas que estão disponíveis e já selecionadas no blog. O recebimento das cartinhas é prioritariamente pela internet, assim como a adoção das cartas por voluntários, que vai ser 100% online. E são inúmeras as cartas recebidas, por isso é possível adotar mais de um pedido. Existe um limite de adoção de 25 cartas por padrinho, mas esse limite pode ser superior. Desde que ele entre na sessão padrinho corporativo, ele vai poder, nessa sessão, adotar mais cartas. Com base na localidade informada, vão ser disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para a entrega dos presentes. A campanha é nacional, por isso é possível participar de qualquer parte do Brasil. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos pontos indicados. Lembrando que é preciso estar atento aos protocolos de segurança. O presente da criança que tem um padrinho, ele vai entregar num ponto de entrega. Aqui em Goiânia nós temos dois locais, uma é aqui na Praça Cívica, no edifício sede dos Correios. O outro é no nosso complexo operacional da Vila Brasília. Nesses pontos de entrega, ele leva o presente bem embalado, com o código da cartinha no blog. Ele é entregue e esse presente vai ser direcionado pelos nossos carteiros até a criança. É um gesto de solidariedade que pode transformar a vida dessas crianças. São pedidos simples, como cestas básicas, há brinquedos, material escolar e festinhas de aniversário. É de se emocionar. São 31 anos de campanha e inúmeras crianças felizes. Que campanha linda! Não deu tempo de você anotar o blog? A gente vai colocar aqui na tela pra você. Acessa o maior presente. Eu já tive a oportunidade, o privilégio de participar é ver o sorriso da criança quando chega lá, aquele presente, ela saber, nossa, Papai Noel atendeu meu pedido, leu minha cartinha. O tanto que elas se sentem acolhidas e especiais. E continua a campanha dezembro laranja de prevenção ao câncer de pele. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos da população brasileira. Vamos ver. Dona Maria da Conceição descobriu um câncer de pele há 10 anos. Eu descobri que deu um nódulo, né? E nesse nódulo eu fui na dermatologista. E ela falou assim que era só eu passar uma pomada. E eu passei quase 60 dias. E nisso foi só evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí eu fui no oncologista, aí ele falou, vamos fazer a biópsia. E na biópsia já constatou. Desde então ela faz acompanhamento médico e usa muito protetor solar. Primeira cirurgia, muito protetor solar e a radioterapia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos do país. Há sete anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza o dezembro laranja, mês de conscientização para a prevenção ao câncer de pele. A data reforça a importância dos cuidados com a pele. A gente tem que reforçar que essa prevenção precisa ser feita. A SBD está nos conscientizando desse reforço desde a infância. A importância de se proteger desde a infância, orientar as crianças. Porque a gente sabe que esse dano cumulativo, essa exposição prolongada ao longo da vida, ela pode influenciar tanto no envelhecimento cutâneo, quanto no desenvolvimento do câncer na fase adulta. Então procurar sempre usar boné, óculos de proteção, o fotoprotetor solar, né? Para estar passando, reaplicando na pele, o FPS acima de 30 já é fundamental. Procurar sombras nos horários de exposição ao sol, horários de lazer. E evitar a exposição ao sol entre as 10 e as 16 horas. No caso desse tipo de câncer, o diagnóstico precoce pode permitir o tratamento de forma eficaz e proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente. É importante a gente estar sempre tendo esse autoexame na pele, para visualizar se tem algum sinalzinho diferente, que está mudando de tamanho, alguma mancha que está aumentando, algum sinal que está diferente de cor, que cresceu, alguma feridinha que não está cicatrizando, ajudar algum familiar a identificar, visualizar. Mas é importante reforçar que esse autoexame não dispensa uma consulta ao dermatologista. Porque quanto mais precoce a gente for para avaliar e conseguir diagnosticar e tratar, a chance de cura é maior. A dona Maria da Conceição sabe a importância do cuidado e da prevenção. Não é para você falar assim, vou comprar um produto caro, que o protetor solar é caro, mas é melhor do que você lutar contra uma doença. Então vamos usar o protetor solar e prevenir, e não pegar sol. Fica aí um tanto de dica importante. E a seguir você vai conhecer o Drive-Thru do Bem, um projeto social realizado na paróquia São Luís Gonzaga, lá em Brusque, em Santa Catarina. Fica aí, a gente volta já já. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Voltamos com o JBN. Meu muito obrigada a você de todo o Brasil e do mundo que está nos acompanhando. Um abraço muito especial para todos os devotos do nosso Pai Eterno. A gente vai falar agora de atenção redobrada e de muitos cuidados. É assim que devem agir as pessoas que estão em fase de tratamento de algum tipo de câncer, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Sobre isso, vamos assistir o que diz o médico oncologista clínico Gabriel Felipe Santiago. Então, os pacientes devem permanecer realizando seus tratamentos, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. E a partir do momento que o paciente apresente uma infecção pelo novo coronavírus ou algum quadro infeccioso, aí sim, acaba sendo contraindicado os tratamentos que reduzem a imunidade. Ou seja, quimioterapia é um exemplo. Ou seja, tratamentos com potencial de imunossupressão. Então, na vigência da infecção pelo novo coronavírus ou algum outro quadro infeccioso, acaba que não é indicado o tratamento com esses medicamentos imunossupressores. Mas, se o paciente não apresentar quadro infeccioso, deve permanecer o tratamento. Deve ser mantida a realização dos exames periódicos. Como aproveitando o outro brurrosa, para os pacientes com mais de 40 anos, a realização da mamografia anual. Ou se o paciente tem um histórico familiar de câncer de mama, principalmente em parentes de primeiro grau, esse rastreamento deve ser iniciado mais precocemente, em torno dos 35 anos. Aproveitando a campanha do novembro azul, os homens com mais de 50 anos, pacientes caucasianos, devem realizar o exame de PSA, o exame de TOC, retal, anualmente. Os pacientes afrodescendentes e com histórico familiar de câncer de próstata, principalmente parentes de primeiro grau, já devem realizar esse rastreamento mais precocemente, em torno dos 45 anos. Também na presença de sinais e sintomas, como uma dor que não passa, uma perda de peso inexplicável, algum sangramento. É importante que o paciente realize os exames periódicos, porque é sempre importante a detecção precoce de um câncer, uma vez que, através do diagnóstico nas fases iniciais, as chances de cura são muito elevadas. E muita coisa mudou com a pandemia, não só para as pessoas que têm que passar por esse momento tão delicado de tratamento de câncer, mas todas as doenças, o comportamento nos hospitais, nas clínicas, é, sim, muito importante a gente tomar todos esses cuidados. Em alguns locais, por exemplo, como o médico explicou, está proibido você ir com um acompanhante. Se tiver necessidade para fazer algum exame, alguma cirurgia, esse acompanhante não pode ser idoso, não pode ter mais de 60 anos. Então, é cada um fazer a sua parte e não deixar de procurar um médico, se precisar, mesmo durante a pandemia. Vamos falar sobre o Drive-Thru do Bem. É um projeto social realizado na paróquia São Luís Gonzaga, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Você já pode ter ido em vários Drive-Thrus, mas esse é diferente. Sabe por quê? Porque nesse projeto específico, que usa a expressão em inglês, que significa através do carro, o objetivo é a solidariedade. A iniciativa social para ajudar pessoas carentes foi lançada em maio deste ano, justamente em 2020, quando o mundo parou por causa do novo coronavírus e as pessoas tiveram que ficar distantes umas das outras. E é justamente nesse ano atípico, num período difícil, um ano de pandemia da Covid-19, que surgiu essa ideia muito legal. Para a gente saber como funciona o Drive-Thru do Bem, eu vou conversar agora com o Padre Diomar Romanive, ele que é paróquio lá da paróquia de São Luís Gonzaga, em Brusque, Santa Catarina. Padre, obrigada pela sua participação. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar partilhando da iniciativa do Drive-Thru do Bem, de poder partilhar dessa experiência tão bonita que nós temos feito aqui nesse tempo de pandemia. Nós temos um trabalho da ação social aqui na paróquia já há mais de 60 anos, que é um trabalho bem amplo, com produção de fraldas geriátricas, trabalho com as mães gestantes, e uma série de serviços sociais. E um dos elementos é essa parte de acompanhamento das famílias mais carentes. Nós temos uma assistente social e uma equipe de voluntários que fazem esse trabalho anualmente. Com a pandemia, claro, também as consequências dela aumentaram o número de pessoas necessitadas, desempregadas, que tiveram que fazer tantos cortes financeiros que também prejudicou viver em qualidade. Então, o movimento de Emmaus, que é um movimento juvenil, trouxe essa ideia de realizar o Drive-Thru do Bem, que consiste em motivar as pessoas a virem com o seu carro, seguindo o estacionamento da Igreja Matriz, e no trajeto, além de ler algumas frases bíblicas, algumas motivações de agradecimento, trazer até o lugar reservado ali perto da cozinha, da ação social, alimentos e produtos de higiene e limpeza. E assim nós fizemos já quatro vezes. Só em uma edição do Drive-Thru do Bem, mais de quatro toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza foram doados no estacionamento da paróquia São Luís Gonzaga. E mesmo quem não tem nenhum veículo, participou para ajudar ou ser ajudado. Me chamou a atenção uma senhora já de bastante idade, que ela subiu toda a escadaria da igreja, que não são poucos degraus, para vir até o estacionamento com suas quatro sacolinhas e disse eu quero participar também desse momento de generosidade. A ação social tem ganhado cada vez mais reforço, tanta generosidade que o padre de Omar traduz de forma especial. Na verdade, se misturam histórias de pessoas que na sua generosidade se organizam para doar. E eu costumo dizer que a generosidade dessas pessoas é um sinal da providência para quem não tem, porque a providência de Deus passa também pela generosidade do coração e da mão de tantas pessoas. No mesmo tempo, reconheço a generosidade das equipes. Para isso também, claro, são equipes bastante reduzidas por causa da aglomeração e todas as limitações que nós temos, mas pessoas que também, mesmo cuidando da sua saúde, se dispõem a servir, a acolher. Eu agradeço, agradeço a Deus também por inspirar as pessoas. Essa ideia é uma ideia de alguém leigo, de um homem e mulher de fé, quer dizer, também nem tudo passa pelo padre, o padre aqui é um animador, um motivador, e que a gente possa repetir não só esse gesto, mas tantos outros bonitos que nós temos visto nesse tempo de pandemia, para além da pandemia. Como o Papa Francisco disse hoje, estamos todos no mesmo barco, tanto que é importante ações como essa, né? Chegamos ao fim dessa edição de hoje do Jornal Boa Notícia. Muito obrigada pela sua companhia, excelente fim de semana, se a gente não for se ver amanhã. Beijo, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti